Olá galera, olá pessoal, estamos aí com mais um vídeozinho, não é um vídeo muito longo, mas um vídeozinho que pode ser útil para muitas pessoas, estamos aqui com esse tanquinho sugar, um tanquinho sugar lava max 10 kg, pessoal esse tanquinho está apresentando um problema aí que é bem comum acontecer com os tanquinhos, independente da marca, modelo, não importa aí, isso acontece muito o que está acontecendo com esse tanquinho aqui, olha aqui, aqui você liga ele, ele fica roncando, mas não vai, não funciona, eu vou colocar ele na tomada aqui para mostrar para vocês, aparentemente ele está ligado, mas ele não gira o agitador dele, aí você tem uma opção que não dura por muito tempo, você ajuda com a mão ali, ele vai girar, você faz isso aqui, ele vai funcionar, vai girar, vai pegar uma certa força, só que depois que está lavando ele vai parando de novo, perde a força e para, a gente vai querer descobrir certinho o que está acontecendo, o que que pode ser, se é de repente problema no motor, que esse é o mais pior de todos os problemas, né, ou talvez seja vazamento de água, ou de repente capacitor, né, mas a gente precisa ver se consegue mostrar para vocês aí, eu vou colocar na tomada, aqui já, já está na extensão aqui, agora eu vou ligar, fica roncando assim pessoal, roncando, mas não vai, agora eu vou ajudar, tem uma força bem boa, não dá nem para colocar a mão ali, machuca a mão, não dá nem para pôr a mão ali pessoal, porque ele dá uma pancadaria na mão da gente, tem força mesmo, agora eu vou girar ele para o outro lado, girei para cá, né, no sentido horário, agora eu vou girar no sentido anti-horário, vamos ver se ele vai também, olha, girei para cá, agora eu vou girar o contrário, tá vendo aí, tô aí, já deu para ter uma, quase uma noção do que está acontecendo, vou desligar, vocês já perceberam que ele vai tanto para a direita como para a esquerda, né, ele tá sem uma determinação, sem um domínio, né, não tem um lado específico, ele tá girando tanto para a direita como para a esquerda, ou seja, tanto para frente como para trás, então a gente vai começar a investigar o que que está acontecendo, vamos virar ele ao contrário, esse tanquinho está bem sujo embaixo aqui pessoal, ele é um tanquinho bem sofridinho, a gente já está vendo aqui, ó, que tem umas marquinhas aí de vazamento de água, né, que não é muito, mas dá para ver que vaza, tá, essa parte aqui ela vai sair junto com a base toda aqui, ó, vai sair junto com o pé dele, então nós vamos tirar o pé dele, o pé que a gente fala é essa base toda aqui, ó, essa estrutura de baixo que vem a ser o pé do tanquinho, a gente vai pegar uma chave Phillips aí e vamos tirar essa parte fora para nós estar vendo se encontramos o que é e poder mostrar para vocês. Dando continuidade aqui o nosso vídeo, vamos usar uma chave Phillips boa aqui, para nós tirar, soltar os parafusos, ele tem, me parece que são quatro só. A chave não está grudando o parafuso hoje, né, vamos ver se tem alguma que está magnetizada aqui, nenhuma, vou colocar um ímã aí para deixar a chave mais magnetizada, que daí quando a gente derrubar o parafuso a chave pega, né, não está nada grudando hoje. Tirar todos os parafusos, e aí vamos ter acesso aí ao motorzinho dele, para nós ver o que está acontecendo aí. Esse tanquinho tem forma de limpar bem a roupa, pessoal. Parece que é só três parafusos. E tem forma de bom limpador, né, mangueira que é meio complicada de tirar, então, já que ela é, me parece que ela é colada embaixo, acho que para não ter perigo, vou soltar ela para cá. Aí, mangueira permanece ali. Aí, gente, agora temos o motor. E para começar, quero dizer para vocês que esse motor já não é desse tanquinho. O motor já foi coitado, uma base aqui, vou virar o contrário para que vocês vejam. Olha aí, galera. O motor não é dele. Esse motor aqui é para ser de uma lavadora Brastemp. Foi feita uma adaptação aqui, ó. Você pode ver aqui, ó. Foi passada a serrinha aqui, ó. Foi cortado o motor de um Brastemp. Ou Consul, de repente, né. É mais provável que é um Brastemp. Também não faz muita diferença se é Brastemp ou Consul. Mas o que eu quero dizer para vocês é que o motor não é dele. Então, cortar aqui, ó. Uma orelha do motor. Quero que vocês dêem uma olhada aqui, ó. Olha. Vocês que conhecem o motor de Brastemp e Consul, todo mundo sabe que ele tem essa orelha aqui. Uma de cada lado, né. Uma orelha assim de cada lado. Só que esse motor foi cortado uma para poder colocar aqui. A pessoa que colocou ele aqui até é um cara esperto. Sabe fazer umas artes, né. E às vezes as pessoas conseguem fazer isso aqui e dar certo. Só que agora nós vamos ter que descobrir aqui, gente. Quem é que está com problema? Se é o motor ou se é essa bobina aqui. O capacitor. Tá? Vamos fazer um teste aqui. A gente vai tirar esse capacitor. Porque na verdade esse capacitor aqui, pessoal, ele não é feito para esse tipo de coisa. Eu vou tirar essa fita de volta dele, mas ele já está... Acho que não vai ter mais número aqui. Não vai adiantar muito eu tirar essa fita. Só que uma coisa que eu quero explicar para vocês. O motor de Brastemp e Consul ele vai usar um um capacitor de 40 geralmente 45 microfarades. 45 microfarades, né. Que aqui deve estar marcando aqui, ó. geralmente eles são capacitor de 40, 45. Aqui, ó. Esse aqui está marcando capacitor de 45 UF. Ah. 45 UF. Seria o capacitor para esse motor. Só que a pessoa que fez a arte aqui, ó. Ele não olhou por esse lado. Ele colocou um capacitor de tanquinho. Tá? O motor poderia até dar certo aqui. Mas não com o capacitor de tanquinho. Porque se o motor usa um capacitor como eu falei de 45 microfarades e o do tanquinho geralmente é 12, 15, 25 no máximo, né. O motor de tanquinho sempre é mais fraquinho. O capacitor é bem mais baixo. Só que aqui... Ah, talvez até consiga ver alguma coisa. Vamos ver se dá para enxergar de quanto é esse capacitor. 12. Olha ali, ó. 12 UF. E o motor pede um de 45. Então aí vai ter um problema. Vamos ver se tirando esse capacitor e colocando um outro de 45 como o motor pede se ele vai ficar bom. Só que tem um detalhe. Pode ser que esse aqui esteja estourado e não presta mais. E pode ser que seja uma fase do motor que queimou. Porque eu vejo aqui que ele vermelhou bastante e até apreteou um pouco a bobina aqui, ó. O enrolamento, a enrolagem, né. Então pode ser que esse motor já tenha ido, né. Se caso ele não prestar mais aí a gente vai avisar a cliente que realmente não presta e vai ter que colocar outro. Agora, se for só o capacitor a gente vai tentar ver se dá pra resolver ainda. Então vamos fazer o que? Vamos tirar esse capacitor aqui bem rápido pra não tomar muito tempo da galera aí que tá assistindo. Eu até vou cortar aqui, pessoal. Esse fio fica mais ligeiro, né. Foi uma boa arte que esse caso funcionasse, né. Vamos fazer o seguinte. Vamos tirar essa bobina daqui, ó. Ó, vamos tirar essa bobina daqui e vamos testar pra dentro aqui o vermelho e o amarelo. Se o vermelho e o amarelo tiver passando corrente aqui, ó, tiver passando continuidade, então quer dizer que não é o capacitor, que não é o motor que tá queimado, tá. Vamos ver se nós fazemos um pequeno descascado aqui com a unha mesmo. Vamos fazer rapidinho isso aqui. Pegar o nosso multiteste ali, né. Tem gente que admira descascar fio com a unha, tá, pessoal? Mas pra mim é muito fácil. Olha aqui, ó. Vou testar esse aqui. Vou parar o vídeo porque volto já. Aí, galera, voltamos aí com o nosso tira dúvida aqui, né. Colocamos na escala X10 ou X1 ou aqui na escala de BIP, né. Continuidade. Aqui no BIP. No BIP ele é pra dar uma pitinha assim, ó. Vamos ver. Encostando no vermelho e no amarelo que vai no capacitor. Bom, no BIP não deu sinal pra gente, tá. Porque exige mais. Agora vamos ver na escala X1 ou X10. Vamos ver no X10. Olha lá o ponteiro. Continuidade perfeita aqui, ó. Tá. Deixa eu encostar lá nos dois pra vocês conseguirem ver aí. Vou encostar no fio vermelho e no fio amarelo. Olha aí, gente, ó. Pode ver a posição do ponteiro. Agora vou encostar. Tem que deixar no lugar que vocês enxergam, né. Olha aí. Encostei, tirei, encostei. Deixa eu encostar de novo. Olha aí, ó. Tá. Então, quer dizer que tem continuidade. Tem continuidade. Então, o capacitor é pra estar estourado. Agora, a gente vai fazer um teste no capacitor. Beleza, pessoal? Gente, já saímos da dúvida. Então, sabemos que é o capacitor e não é o motor. A continuidade aqui tá funcionando, tá ok? Volto já com vocês. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Vai ter continuidade depois. Até mais.